oi 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 tudo bem você namora eu também não tipo você não tá a fim de conhecer alguém não oi 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 estou gostei do cabelo oi 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 você cara você não vai acreditar a primeira vez que eu te vi eu me apaixonei ela é minha namorada você tirou aqui por favor eu também tchau obrigado oi oi eu não entendi não rapaziada ah não eu tava conversando com a minha cremosa aqui que eu não tenho e ela me interrompeu